Pirulita? Que linda! O que você tá fazendo? Babando? Tô ficando tonta, mãe, para com esse negócio. Pronto, linda da mamãe. Tô dando contra o sono. Café da manhã. Filhos, não quis comer hoje? Tá chato. Caio fazendo nosso omelete. Hum, yummy. Gente linda, bom dia. Hoje a gente vai pro Mova America comprar uma roupa. E a Kennedy vai com a gente, lógico, né? Tem comentário idiota, ela sempre tem que ir com a gente agora. E hoje eu vou falar pra vocês porque que eu e o Caio amamos morar no interior de Minnesota. Obrigada, meu amor. Vai tá uma delícia, tá? Com uma cara bem gostosa. Olha os espinafres. Hum. Gente, então eu vou tomar café e daqui a pouco eu volto, tá bom? Bon apetite. Gente, preciso limpar o meu jardim. Tá um matagal. Essa Kennedy não deixa eu limpar. Tá vendo? Os morangos estão tudo amacetados ali embaixo no meio dessas ervas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, antes da gente sair pro shopping, aquela loucura. Fazer a digestão do café da manhã aqui. Né, aqueles? Aquele já manchou a minha calça branca, né? Vou sair com a bunda preta. Não tem que encostar em mim não. Gente, tem a passarela ali, ó. Ninguém passa mais ali quando vê o cachorro. Quando vê o Aquiles. As pessoas cortam o caminho e sobem no meio do mato. Porque ninguém aguenta, mano. Ninguém aguenta que a gente tenha um cachorro louco. Finalmente conseguimos sair de casa. A pirulita ainda está dormindo. Faz tempo que eu não vou pro Brasil. Esclésio não dá. Rolê. Faz tempo que eu não vou pro Brasil. E as coisas que eu mais tenho saudade, ó, é das praias do Eleitora Norte de São Paulo. Tenho saudade de padaria. Eu tenho saudade de churrasco em família. A gente faz churrasco aqui, mas no Brasil é diferente, né? Os amigos, família. Aqui o pessoal tem family reunion. A gente se encontra no Brasa todo final de semana com a família. Sem marcar. Por que a gente gosta de morar aqui no interior? Eu e o Carlos paramos pra pensar, fizemos uma lista de coisas. Eu vou falar pra vocês por que é tão bom morar aqui no interior e não morar lá na cidade de Minneapolis, lá perto. Na nossa opinião. Isso aí é muito pessoal. E se vocês quiserem saber mais de como é morar em Minnesota, assiste esse vídeo aqui que eu vou colocar o link aqui em cima. Que eu expliquei como que é morar em Minnesota. Ó, aqui não tem trânsito. A gente não sente poluição. Não tem gente estressada e nem apressada, né? Se vocês quiserem ver como que é dirigir aqui, assiste esse vídeo aqui que eu coloquei, é, comparei as estações do ano. Você vê que em qualquer época do ano a estrada tá do mesmo jeito. E é muito gostoso de dirigir. Ó, demora meia hora pra gente chegar no nosso trabalho. Mas a gente adora dirigir na estrada. Tipo, desestressa. Não tem farol, não tem lombada, não tem buraco. Só tem que tomar cuidado pra não atropelar os viados, peru, né? Tartaruga, coelho. Porque a gente tem de tudo na estrada. Tipo assim, você chega no trabalho relaxado, você chega em casa relaxado. Eu não, né? Porque quando a gente decide chorar durante meia hora no meu ouvido e a estrada às vezes não tem acostamento. Aí ferro, aí já chega estressada. Eu já quero matar aqui isso. Terrível. Porque tem muito espaço, tem. Toda casa tem quintal. Se não tem na frente, tem atrás. Tipo, você vai nas casas no centro, sabe? É tudo bem apertado. É uma casa colada com a outra. Às vezes é um corredor que divide uma casa com a outra. Aqui não, sabe? As áreas são enormes. Meu, não tem prédio. Não sei se isso é ruim ou é bom, mas quando agora eu vou pro centro, eu fui criada na capital, gente. Mas acho que aí depois que eu mudei pra cá eu fiquei meio caipira. E quando eu vou pro centro eu fico sufocada. Tipo assim, é muito prédio. Se vocês me acompanham no Instagram, vocês veem o meu desespero quando eu tenho que ir pra Mineápolis. Mano, parece que aqueles prédios vão me engolir, assim. Olha essa comparação do Google que eu fiz pra vocês verem a diferença do espaço das áreas das casas. Aqui no interior, todo mundo quer ser o seu amigo. Especialmente se eles souberem que você veio de outro país, você, sabe, não é daqui. Porque que brasileiro que vai sair lá do Brasa pra morar no interior de Minnesota? O pessoal quer ser seu amigo, quer te conhecer, quer saber de onde você veio, né? Então é legal que você faz bastante amizade. Quase não tem gente de fora aqui. Quem tá nem aí pelo que você teste ou o carro que você dirige. Pô, quem tá nem aí. Isso é bom. Os condados aqui são bem menos restritos do que na cidade. Por exemplo, aqui você pode andar de snowmobile, você pode andar tipo de carrinho de buggy, assim, sabe? No meio da rua, tipo, não tem problema. Você pode criar animais, pode criar galinha, porquinho, coisinhas. Você pode plantar, porque você tem espaço, então você planta os seus vegetais orgânicos. Pode ter horta. 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 Aqui também tem coisas locais pra você comprar, tá? Se você achar uma fazenda que vai vender ovo orgânico, carne, principalmente o açougue aqui, na nossa cidade, os animais são daqui, né? Então é tudo mais natural, mais acessível, é fácil de achar. Legumes, as ervas, plantações, as coisas. Tem muita criança brincando na rua. Isso é legal, porque eu quero que a Kennedy fica brincando na rua e chegue em casa chorando com o joelho ralado. E tipo assim, gente, não tem perigo, sabe? Eu e o Caio largo o carro aberto, a chave dentro, às vezes, overnight, assim, sabe? É a noite inteira e ninguém vai mexer no seu carro, ninguém vai abrir seu carro. Porque sabe que te pegaram aí no quintal da pessoa, se a pessoa tá armada, te mata, né? Com todo direito. As pessoas respeitam. Então, assim, você pode largar suas coisas pessoais no quintal. Não vai sumir. Vai tá lá. Essa parte eu amo. Qualquer lugar que você vai, dá pra estacionar. Não tem estresse. Tem que achar uma vaga. Tem que achar uma vaga. Ai, meu carro não cabe aqui. Ai, não consigo manobrar. Tem essa. Você estaciona onde você quiser, entendeu? Não tem problema nenhum, gente. É muito bom morar no interior. É pessoal. Vamos ser sinceros. Tem gente que não gosta, não é pra todo mundo. Tem gente que gosta de praia, respeito, né? Entendo. Não é pra mim. Você gosta do interior, gosta dessa vibe. Vem, vem, vem. Você vai gostar. Esqueci meu chiclete. Se estiver assim, tirando. Tá docinho. Estamos prontos, gente. Olha a minha cara, que linda. Olha a meia do papai, que linda. Vamos, Kennedy. Você tá pronta? Tá. Você que tá com a chave. Não fala que eu tô com a chave. Grande, ó. Eu coloquei a loja que a gente tem que ir. É no andar de baixo. Então vamos. Olha o papai lá. Papai. No shopping, já compramos o terno do Caio. E olha o tamanho desse parque. Porque o inverno aqui, né, gente? É o que tem pra gente. Oi, neném. Comprei um chapéu, o Caio comprou um sapato e a camisa dele. Vambora, Kennedy. Aqui é a fila de carrinhos, porque todo mundo tem neném. E só Kennedy. Cheio de amiguinhos no elevador. Beba. Tentar que a gente veio. A gente não sabe aonde a gente estacionou. A gente não prestou atenção. Vai, Obis, vai lá, perdemos. Vai, 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 vai. Espera, bora, espera. Vamos. Tem que parir. Obrigada. Uh, nós conseguimos. É realmente legal. Tem a mínima ideia aonde a gente estacionou. E a gente tá no maior shopping dos Estados Unidos. O que a gente vai fazer? Ferro. Lembramos que tinha cama logo que a gente entrou aqui no shopping. Por aquela loja. Foi nesse andar. Foi, né? Ah, é um poto belo e... Nossa, lembramos. Ai, que alívio, gente. Você é sortuda, hein, Kennedy. Vai mamar no tetão lá. Caio, vamos dar comida praqueles. A Kennedy tá com fome, Caio. Vai daí, Caio. Tênis sujo na cama do shopping. Eu preciso do espelho desse, Honey. Ó, que lindo. Amei. A gente é muito cagado. De sorte. Né, Kennedy? Vamos ver se a gente acha o carro. Isso é uma parte do estacionamento do shopping. Bem, pelo menos a gente veio pro carro. O meu carro é laranja. Aí economiza tempo, porque a gente já vê de longe. Não, amor. Eu acho que tá encostado na parede. Mas eu não tô vendo nenhum carro laranja. Também não, mas tem que tá aqui. Achamos! As vacas tomando banho. Você perdeu. A gente tá aqui com as bandeiras. Olha, perdeu o quê as bandeiras? Vai aprender a andar de cabalo. Vai brincar com as galinhas. Né? É. Eu também acho. É muito legal o interior de Minnesota. Né, Kennedy? Né? A Kennedy concorda. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like no nosso vídeo. E se inscrever se você não é um inscrito. Tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada por nos acompanhar. Tchau, gente. Tchau, gente.